Boa tarde, nós estamos aqui com mais um vídeo para vocês aqui no cemitério de Aracuari. Agora há pouco nós estamos gravando aquela parte lá, que é a parte vertical. Agora vamos gravar essa parte daqui. Vocês podem perceber, tem uma construção grande aqui dentro. Esse ali é de 8 pessoas, tem de 8, tem de 6, esse aqui é de 4, aquele lá de vidro é de uma pessoa só. Aqui tem uns que foram enterrados no barro, como vocês podem perceber, tem 2, aqui também 3, que é no barro. Esse aqui, ó, abaixo desse piso aqui, ó, do chão, ele tem mais um para baixo, né, que aqui é o chão, né, então tem mais um, mandar para baixo da terra, né, que é recente. Lá estão construindo mais um. E aí também já estão cavando mais uns buracos ali para fazer também. Aqui também já tem mais um recente aberto. Número 649. Aqui também já tem mais um recente aberto. A Dória Gomes Correia. Domingos Serafim Batista. Aqui, diretamente de Arapari, para vocês. Primeira vez que nós estamos gravando aqui nesse intério, né, ó, mais um que é direto no barro ali, ó, outro. Mais um barro ali, ó. Mais um barro ali, ó. Tchau. 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 Aqui é de seis pessoas quebrou também, um de vidro, esse aqui já quebrou também, quebrou a parte de concreto alguns aqui sem nome, sem data também mais um aqui no barro, aqui também sem nome, outro quebrado, só que esse aqui não tem nada, só na parte de baixo provavelmente tem alguma coisa O cemitério já acabou na frente lá, vamos lá na parte da frente para ver se tem algum antigo lá E aí Acho que essa parte é um pouco mais antiguinha Está gravando para vocês e vamos matar essa curiosidade de saber Eu quero ir naquele lá, que é o mais diferenciado que tem aqui dentro Opa, tem um antigo aqui, vamos ver de que ano que é Aí a pessoa já tem a noção de que ano que é esse cemitério aqui de Araquari Claro de Miranda, nascimento 12 de 8 de 1911 e veio ao dia 26 de 11 de 1942 Outro antigo aqui ó Rosália Maria da Conceição, nascimento 14 de 8 de 1845 e veio ao dia 4 de 11 de 1942 Tem mais um antigão aqui ó Tem mais um antigão aqui ó Olha só que bacana esse de pedra Porfírio Porfírio a Borges, nascimento 16 de 2 de 1873 e veio ao dia 21 de 9 de 1942 Tá ali a foto dele E esse é bacana E esse é bacana Vamos naquele outro antigo que tem embaixo ali ó Deixa eu ver se dá para, se aparece alguma coisa Tur 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 Turcato Jata Jata Tavares Turcato Faleceu dia 8 de 12 de 1925 Deve ter alguns anos no cemitério aqui então né O mais antigo é esse de 1942 Bacana Deve ser os primeiros moradores aqui da cidade de Araquari Tem mais um antigo aqui ó Oi Já vou lá só um pouquinho Só gravar aqui um antigo aqui Peraí Tem dois antigos aqui ó João José Cabral Faleceu dia 27 Do 8 de 1918 Do 8 de 1918 E Maria Pereira Cabral Faleceu dia 26 do 2 de 1932 Então o mais antigo por enquanto do cemitério No caso seria esse de João José Cabral Que faleceu dia 27 Que faleceu dia 27 do 8 de 1918 Esse aqui Faleceu dia 28 do 4 de 1954 Então é isso aí pessoal Vou ficando por aqui com mais um vídeo pra vocês E logo Retornaremos com a terceira parte Desse cemitério Aqui na cidade de Araquari Em Santa Catarina E o próximo vídeo Eu vou gravar na frente daquele ali pra vocês Beleza Quem não é inscrito no meu canal Se inscreva Deixe seu like Sua curtida Compartilhe Aperte o sininho Pra receber notificações Deixe seu like Seu joinha E valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo